Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao palco Chile do Latino Ué. Meu nome é Letícia, eu estarei acompanhando vocês por aqui e hoje nós iremos abrir o palco com a palestra Como Incluir na Prática Atividades STEAM nas disciplinas da grade curricular com o palestrante Robson Pereira. Robson, seja muito bem-vindo, você já está vivo, o palco agora é todo seu. Obrigado, Letícia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou professor de robótica e programação. Tenho um trabalho muito focado no uso de... Letícia, você poderia colocar o... Obrigado. Vamos lá. Eu tenho meu trabalho muito focado no uso das atividades, das metodologias ativas, STEAM e no uso da sucata. Sou analista de sistema de formação e atuei já há mais 20 anos, atuo há mais de 20 anos na área de engenharia de software. A minha ideia aqui é fazer uma... Já que a palestra tem 25 minutos, a minha ideia aqui é mostrar na prática, ou pelo menos com ideias práticas, de como aplicar o STEAM em sala de aula. Por quê? Porque eu vejo muita gente estudando muita teoria, vendo muita... Pegando muita informação, mas na hora de colocar em prática fica receoso, fica preocupado se realmente está seguindo a ideia do STEAM. Então, a ideia aqui é mostrar alguns exemplos práticos de como aplicar essa ideia. O que é STEAM? Eu vou passar aqui rápido para não tomar muito tempo. O STEAM é um acrônimo de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Ele está em STEAM porque está em inglês. A aplicação do STEAM... Algumas pessoas falam do STEAM, alguns falam que é uma metodologia ativa, alguns falam que é um processo. Eu não vou me ater a isso. O que eu quero focar aqui é que uma forma de você aplicar o STEAM é através da ABP, o aprendizado baseado em projetos. Alguns falam projetos, outros falam problemas. Então, a ideia é você apresentar um tema para os seus alunos e eles, baseado nesse tema, eles vão criar um projeto ou uma solução para um determinado problema. Aqui embaixo também fala das metodologias ativas, que a gente tem como exemplo a sala de aula invertida, a gamificação. Então, essa parte mais teórica, eu vou deixar para quem quiser. Eu tenho, no final dessa apresentação, eu tenho algumas fontes que eu coloquei, que vocês podem pesquisar. Então, vamos entender como é que a gente aplica primeiro o STEAM. O STEAM, ele possui cinco etapas. A primeira etapa é a da investigação. Então, quando você for pegar a sua turma, a primeira coisa que você vai propor para a sua turma é um tema. Então, esse tema, ele pode ser a busca de uma solução para um problema. Então, é muito comum as escolas darem como tema ao mosquito da dengue, como combater o mosquito da dengue. Ou uma atividade de, ah, como criar uma ponte. Vamos construir uma ponte sem pregos, por exemplo. Então, é um projeto. E dentre outros. Então, a primeira etapa é a investigação. O incentivar o aluno a pesquisar sobre um tema. Você fornece o tema e esse aluno vai pesquisar sobre esse tema e vai começar a fazer anotações. Onde ele vai fazer essas anotações? Num caderno ou num arquivo de texto no computador, em planilhas. Isso aí depende da maturidade da experiência dos alunos. E eu coloco como pergunta-chave para essa etapa é, o tema abordado tem ligação com outra disciplina? Por que isso? Porque nessa hora o aluno, quando ele está pesquisando sobre o tema, ele já pode ver que esse tema tem correlação com outras disciplinas. Por exemplo, o da questão da ponte. O da ponte, ele vai ver que tem uma correlação, pode ter uma correlação com matemática. O do mosquito da dengue, tem uma correlação com a área de ciências. Então, ele já começa a visualizar as formas, com quais disciplinas esse tema pode ser abordado. O segundo da etapa é a descoberta. Então, agora que ele já fez as pesquisas, ele vai procurar soluções, vai procurar soluções ou vai procurar ver como vai desenvolver o seu projeto. Então, durante a pesquisa, o aluno pode encontrar pesquisas já existentes. Ele fez uma pesquisa, já descobri que existe uma armadilha para mosquito da dengue. Agora, será que essa armadilha atende? Então, a pergunta chave que fica é, o que você está procurando já existe? Funcionou? Atende suas necessidades? Por quê? Pode existir uma pesquisa, uma armadilha no mercado, só que é uma armadilha muito cara. Por que não fazer uma armadilha que funcione também utilizando sucata? Por que não? Entendeu? Então, fica essa pergunta chave. O que já existe? Atende? Está funcionando? Eu posso criar algo diferente? Algo que eu possa fazer? A terceira etapa é a da conexão. Então, ele já está de posse dos resultados. Ele vai conectar os pontos levantados. Ele vai criar uma linha de construção para o seu projeto, ou da sua solução. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas aquelas suas anotações, vai verificar todas as disciplinas que são envolvidas, e vai criar um plano de ação. Ele vai ver como ele vai conseguir colocar em prática esse projeto, essa solução. Então, a pergunta chave nessa etapa é, preciso envolver outras pessoas, disciplinas, no meu projeto? Ou na minha solução? Então, eu coloco como palavra chave essa pergunta, como pergunta chave essa questão. Etapa quatro, criação. Vamos aplicar tudo o que foi aprendido até o momento, desde os conceitos, formas de construção, design. Então, agora é assim, é colocar a mão na massa. Se é um projeto, por exemplo, da construção da armadilha ou da construção da ponte, quando eu falo uma construção de ponte, eu posso estar dando um exemplo de uma ponte feita com palitos de sorvete, uma ponte feita com bambu, não sei. Então, tem que ser coisas possíveis para os alunos trabalharem. Dependendo da sua região, dependendo da sua realidade, a criação, a construção desse projeto ou dessa solução tem que estar de acordo com onde o aluno vive. E ali vem uma pergunta chave durante a criação. Você está aplicando todas as habilidades necessárias? Por que eu coloquei essa pergunta? Porque, às vezes, o aluno vai muito bem na construção, vamos dizer assim, na prototipagem do projeto, mas, às vezes, deixa o lado social de lado. Ou ele está tendo um grande desperdício de material, ou então ele não pensou no design, o resultado daquele projeto, daquele produto, daquela solução. Então, ele tem que estar atento que ele tem que ver para atender várias habilidades, de construção, de engenharia. E, por último, vem a parte de reflexão, a última etapa. O trabalho concluído será? Agora é hora de analisarmos juntos os resultados. Então, agora, ele vai apresentar, o professor vai apresentar o trabalho daquele grupo de alunos. Eu até não comentei isso, a ideia é que os trabalhos sejam feitos em grupos. Então, ele vai apresentar o trabalho para outras pessoas. Para quê? Para que haja um feedback, para que as pessoas possam fazer uma avaliação. Porque uma pessoa de fora, que não está participando daquele projeto, ele pode ter uma visão diferente, ele pode encontrar pontos onde o projeto pode ser melhorado. Então, são essas cinco etapas para a implantação do STEAM. Para você colocar na prática o STEAM em sala de aula. Então, só lembrando que o STEAM, o ideal é que você aplique ele de forma em grupos. Você vai dividir a turma em grupos. Você tem que fornecer um tema para que os grupos possam trabalhar. Você pode trabalhar temas diferentes para cada grupo. e que o professor, nesse processo todo, ele é apenas um mediador. Ele é apenas um facilitador. Ele faz... O protagonismo todo é dos alunos. Os alunos que têm que correr atrás para pesquisar. Os alunos que têm que correr atrás para ver a realidade do ambiente. O que eles conseguem. Muita coisa relacionada até mesmo pela sucata. Só colocando aqui algumas observações sobre o STEAM. Eu peguei aqui essa tela aqui da... Essa imagem aqui da BNCC. E aqui ela fala do conhecimento, do pensamento científico, crítico e criativo. São as... As dez competências e habilidades. Repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e responsabilidade de cidadania. Eu posso dizer aqui que, pelo menos em oito dessas habilidades, dessas competências, o STEAM pode ser empregado. No novo ensino médio, que está sendo implantado esse ano que vem, nas escolas, ele tem alguns itinerais formativos. Eu não vou me ater muito a essa parte, mas só para deixar claro que o XIN também vai ser de fundamental importância nesse novo ensino médio. Principalmente quando a gente fala das áreas de conhecimento, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. A parte de ciências humanas está aplicada também, formação técnico e profissional. E na parte dos eixos estruturantes, temos a investigação científica, que é toda aquela pesquisa que o aluno está fazendo, processos criativos para a construção do seu projeto, da sua solução, mediação e intervenção sociocultural, ou seja, o que eu posso trazer de melhor para a minha sociedade, o que eu posso envolver a sociedade naquela solução, e empreendedorismo. Quem sabe um projeto desse não pode surtir um produto novo no mercado. Agora vamos à parte prática. Nós temos basicamente sete disciplinas, as básicas que a gente deve seguir. A geografia, história, matemática, português, ciências, artes e educação física. Aqui eu vou dar alguns exemplos de algumas atividades que podem ser consideradas como STEAM. Eu vou explicar por quê. Ah, tá, desculpa. Antes eu vou falar sobre a diferença de multidisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar. E pronto. Qual a diferença? Vamos lá. Multidisciplinar. Você tem duas disciplinas, você tem um tema, tem até uma certa ligação, por exemplo, o tema território brasileiro e o tema de história colonizadores. É um tema comum, mas sem relação e nem coordenação. Ou seja, nem o professor de geografia, nem o professor de história, eles se conversam para trabalhar esse tema. Isso é o que a gente chama de multidisciplinar. No pluridisciplinar, existe a relação do tema, mas não existe uma coordenação, não existe um trabalho conjunto em geografia e território brasileiro, em história o tema são os colonizadores e em matemática a extensão territorial. Existe um tema comum, existe uma relação aqui, mas não existe uma coordenação aplicando esse aprendizado unificado. Agora, sim, no interdisciplinar, nós temos essas três disciplinas, com esses três temas, mas existe uma coordenação. Ou seja, quando o professor de geografia for falar sobre o território brasileiro, ele vai estar falando sobre, ele pode estar puxando o assunto da extensão territorial e como é calculado essa extensão territorial, vai ser mostrado pelo professor de matemática. A mesma coisa, em história vai ser explicado como foi conquistado o território, como foi colonizado o território brasileiro. Então, as três estão, sob uma coordenação, as três estão trabalhando em conjunto. Os três temas vão ser apresentados, vamos dizer assim, no mesmo período no colégio, para que os alunos compreendam como tudo foi feito. E o transdisciplinar, na verdade, deixa de existir a disciplina de geografia, de história e matemática, e vai existir uma disciplina única, com o nome, por exemplo, Brasil. E nessa existe uma interação global e uma única disciplina. Então, todos os três temas vão ser abordados nessa disciplina. Então, aqui nós temos um exemplo de geografia. Foi pedido um jogo de tabuleiro falando sobre a região sul. Então, os alunos vão aplicar aqui a parte de português, a gente vai poder ter a parte de matemática que ele precisou para calcular esses campos aqui, a parte de arte que ele está trabalhando, o design desse jogo, a parte de português também, por causa das regras que têm que ser criadas. E o que a gente pode chamar de engenharia é como o jogo vai funcionar, como esse jogo vai se dar, como é que vai ser o movimento dos personagens desse jogo. Isso a gente pode colocar também como engenharia. Aqui, um outro exemplo, na parte de história, foi pedido para que os alunos criassem um site falando sobre o tema, Esparta e Atenas. Então, eles criaram um site, fizeram uma pesquisa e eles criaram. Então, nós temos aqui a parte de tecnologia em conjunto com a parte do aprendizado, de história. isso é legal, porque sai um pouquinho daquele mural, daquele quadro no corredor do colégio, onde os alunos ficavam colocando as imagens. A gente foge um pouquinho disso e os alunos aprendem uma nova ferramenta, que é a criação de site. A parte de história, aqui também a gente fez um exemplo de um jogo feito no Scratch. Então, nós temos um jogo onde o aluno vai perguntando as questões de história. Aqui ele vai perguntando as questões de história. Isso é bom também em época de prova, de teste, você vai colocando um projeto desse, englobando a matéria que vai ser dado na próxima prova. Matemática, você pode criar uma atividade maker para fazer uma calculadora. Aqui nós temos em português, também usando o site, mas uma coisa além, que é... só voltar aqui. É a parte de audiobook. Isso seria o quê? Uma solução para pessoas com deficiência, deficiência visual, para terem acesso a audiobooks. Então, esse trabalho aqui foi feito com crianças do, por exemplo, do segundo ano. Elas usam um celular, foi explicado para elas o que é um fundo musical, como é que é feito os efeitos sonoros. Esse foi muito legal, esse trabalho feito com o segundo ano. Ela batendo na porta, batendo na mesa, fingindo que é uma porta batendo. Esse trabalho foi muito legal com as crianças do segundo ano. O site é o que criei para reunir todos esses audiobooks aqui de cada aluno. Mas o trabalho de gravar ficou todo por conta dos alunos. Na parte de ciências, nós temos aqui a criação de um misturador utilizando sucata. usando uma ventoinha de computador. Dois imãs. Deixa eu colocar aqui no final que eu mostro aqui como é que como é que foi feito. Na verdade, os alunos pesquisaram como é que era feito esse misturador, alguns sites, e eles criaram também. Na parte de artes, você envolve um pouquinho de eletrônica, que é usando, por exemplo, esse LED RGB, red, green, blue, vermelho, verde e azul, onde, através do potenciômetro, o aluno, ele aumenta e diminui a intensidade de cada cor. Ou seja, transformando em outras cores. Aqui também é legal ressaltar que o artes do Steam não é somente relacionado a artes em geral. Ele pode estar ligado a design. Aqui eu estou falando da grade, da disciplina artes. Aqui uma atividade para a educação física também. Aqui nós temos uma atividade onde o aluno tem que enfileirar um determinado material. Aqui o outro, ele tem que colocar um material em cada encontro das linhas. E aqui do lado direito, ele tem uma... Você também está trabalhando com sucata, você está separando os objetos por forma. Então, você está trabalhando não só a parte social, falando sobre sucato, sobre o lixo, você está trabalhando a educação física ali porque você está fazendo com que as crianças se mexam, se movimentem durante uma atividade. Bem, foi um pouquinho corrido. Aqui estão os meus contatos, prof.rcruzoecos arroba gmail.com meu telefone de contato, Facebook, Instagram e YouTube é sempre procurando por RobLogica, de robótica e lógica de programação. RobLogica. Aqui são as fontes, depois eu posso disponibilizar nos meus canais essa apresentação para vocês, para quem quiser. E eu estou aberto para perguntas. Está bom? Então, não tendo mais perguntas, eu fico disponível para quem quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição para a gente conversar e trocar uma ideia sobre a aplicação do Steam sala de aula. Está bom, gente? Robson, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada a essa palestra maravilhosa para a gente. pessoal, aqui está o contato do Robson, entre em contato com ele para tirar suas dúvidas, mandar outros assuntos com ele. Isso aí. E assim, a dica que eu dou é não precisa se preocupar em fazer um projeto, eu tenho que aplicar um Steam, que tem que ter engenharia, que tem que ter matemática. Não, você vai aplicando aos poucos. Por exemplo, o trabalho que eu fiz com o audiobook, sabe? O trabalho que a gente fez com o jogo de tabuleiro. então, assim, se preocupa começando aos poucos, juntando uma ou duas disciplinas, depois você vai incorporando outras. O português você sempre pode colocar na parte de instruções, de como usar, de como aplicar. Está bom, gente? Obrigado aí pela visita de todos aí, pela participação e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.